Agindo Deus Quem pode impedir Agindo Deus O gigante vai ter que cair O Josafá extra na peleja Contra o inimigo cruel Ele dobra os joelhos e clama a Deus Socorro por Israel O Senhor manda lhes dizer Nesta peleja não tereis que pelejar Adore, louva e veja O livramento que eu vou lhe dar Agindo Deus Quem pode impedir Agindo Deus O mal não vai resistir Não, não Agindo Deus Quem pode impedir Agindo Deus O gigante vai ter que cair O gigante se levanta Pra afrontar o povo de Israel Se esqueceu que esse exército É propriedade do Deus dos céus Lá no campo de batalha Com o espabilanço ele vem pelejar Deus usa Davi o pequeno E por terra o gigante teve que tomar Agindo Deus Agindo Deus Quem pode impedir Agindo Deus O mal não vai resistir Agindo Deus Quem pode impedir Agindo Deus O gigante vai ter que cair Hoje não é diferente Vivemos em guerra espiritual Nossa luta é constante Nossa luta é constante Batalha travada contra o mal Mas o Senhor nos ensina As armas que temos que usar Vigiando, orando e adorando Nesta batalha nós vamos ganhar Agindo Deus Quem pode impedir Agindo Deus O mal não vai resistir Agindo Deus Quem pode impedir Agindo Deus O gigante vai ter que cair Agindo Deus Quem pode impedir Agindo Deus O mal não vai resistir Agindo Deus Quem pode impedir Agindo Deus O gigante vai ter que cair O gigante vai ter que cair O gigante vai ter que cair